Você vai aprender física, eu garanto! Olha aí, fera, dá uma olhadinha nessa figura que eu vou reproduzir aqui para poder desenhar a solução dela para você. Eu tenho aqui um espelho E2 e tenho aqui meio tortinho, o espelho E1. Segundo a figura, eu tenho um raio de luz incidindo aqui nesse espelho E1, certo? Formando um ângulo de 50 graus com a superfície do espelho. Atenção, fera, com isso. Aí o raio vai ser refletido, pá, bate aqui no espelho E2 e é novamente refletido, pá, e aí vai cruzar aqui com o raio 1, mas isso nem é significativo. A gente tem aqui um ângulo em relação também ao espelho que ele chama de alfa e esse alfa é o que ele quer descobrir. E tem como informação adicional esse ângulo aqui do encontro dos espelhos que vale 60 graus. Fera, a gente pode fazer de uma forma trabalhosa ou se você deixar eu posso fazer de uma fórmula pá, 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 acabou, só isso. Isso, vou fazer então do pá, 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 acabou, só isso. Presta atenção, fera. Quando o raio incide, se a gente fizer aqui a representação da normal, esse ângulo aqui vai ser I e esse ângulo aqui vai ser R. Concorda comigo? Concorda comigo que esse valor de I e esse valor de R são iguais? Concorda comigo que esse 50 é o complemento de I? Concorda comigo que esse ângulo aqui, fera, é o complemento de R? E aí eu pergunto, fera, se I é igual a R, esse complemento de R também é igual a esse complemento de I? Sim ou claro? Isso, fera, claro que sim. Então aqui também vale 50. Toda vez, fera, que tiver essa reflexão, tanto o I é igual a R quanto no espelho plano, esses ângulos também são iguais, os ângulos do complemento. Nem precisa dizer que na segunda reflexão eu vou fazer a mesma coisa, né? Trago para cá, olha só, fera. Quem é esse ângulo? Não sei, mas sei que ele vale alfa. E aí perceba, fera, que eu fechei um triângulo e tenho os três ângulos, 50, 60 e alfa. Como são os ângulos internos de um triângulo? 50 mais 60 mais alfa igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. 110 mais alfa é igual a 180. Mudando de membro, alfa vai ser igual a 180 menos 110. Acabou, fera. Alfa igual a 70 graus. Simples assim. Muito, muito, muito tranquilo. Fera, esse tipo de questão, se aparecer, já sabe. Joga os ângulos que estão fora para dentro e usa o triângulo de apoio. Apenas isso. Alternativa correta, letra B de boazinha. Mais uma para o currículo, fera. Vamos juntos. E aí, fera, já merece seu like? Então, cai matando aí nesse like e já sabe. Se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Dois espelhos planos, sendo um deles mantido na horizontal, formam entre si um ângulo A. Uma pessoa observa-se através do espelho inclinado, mantendo seu olhar na direção horizontal. Para que ela veja a imagem de seus olhos e os raios retornem pela mesma trajetória que incidiram após a reflexão nos dois espelhos, é necessário que o ângulo A seja de... Imagine que isso aqui é o olho se aproximando desse conjunto de espelhos. Lembra que são dois espelhos, então eu vou ter reflexão da reflexão. Aí ele quer saber qual tem que ser o valor desse ângulo para que a pessoa, ao olhar para o espelho, veja o próprio olho. Porque o raio que chega no olho da pessoa é o raio que bateu no espelho 1, foi refletido no espelho 2, voltou e voltou para o olho. Ora, para isso acontecer, eu teria que ter a trajetória entre o olho e o espelho formando 90 graus entre um espelho e outro. Por que Ives? Porque só assim esse raio refletido estaria sobre a normal e estando sobre a normal ele é refletido sobre ele mesmo. Quando o raio incide sobre a normal o ângulo de incidência é zero e por isso o ângulo de reflexão também é zero. Então ele é refletido sobre ele mesmo. Então eu precisaria que isso acontecesse, ou seja, o raio refletido no primeiro espelho fosse perpendicular ao segundo espelho para que o raio batesse e voltasse exatamente sobre a mesma trajetória. Ora, isso dito, quando eu penso aqui na normal ao espelho 1, essa normal vai dividir esse ângulo em ângulos iguais, porque o ângulo de incidência no espelho 1 tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Ora, mas essa linha é horizontal e essa linha é vertical, então forma 90 graus. Quando eu divido em ângulos iguais cada um tem a metade de 90, ou seja, cada um tem 45. E agora para a gente fechar, se eu tenho essa reta vermelha como a reta normal, da reta normal para o espelho são 90 graus. Esse ângulo aqui, olha só, que eu estou pintando, também vale 90. Se eu tenho 45 nessa parte, essa segunda aqui também vale 45. E aí, olha só, como aqui tem 90, o ângulo A mais esse pedacinho aqui que é 45 graus. Ives, por que 45 graus? Porque em relação ao normal eu tenho 90 graus. Se esse primeiro pedaço tem 45, para completar 90, faltam 45, que é isso aqui. Mais esse ângulo aqui de baixo que é formado em relação ao espelho que vale 90, tem que ser a soma dos ângulos de um triângulo. a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, o ângulo A vai ser igual a 180 menos 45, mais 90 dá 135. Eu tenho, então, que o ângulo A é igual a 45 graus. E a alternativa que diz isso para a gente é a alternativa da letra C. ser de coisa fácil quando a gente sabe o que fazer. Música E a alternativa da letra C. 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 E a alternativa da C.